Você já deu algum disparo de negligência? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Renan Yokoyama, sou atirador esportivo. Como vocês podem ver, estou com um cenário um pouquinho diferente. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre disparo de negligência. Você já fez alguma cagadinha dessa? Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você não fazer esse tipo de coisa, ok? Só lembrando, já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo com o pessoal, beleza? Vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu vou usar aqui a minha pistola Glock. Lembrando que ela está sem carregador e sem munição na câmera de tiro, ok? Vou usar ela aqui como exemplo. Principal regra para você nunca dar um disparo de negligência, dedo fora do gatilho. Regra principal, dedo fora do gatilho. Por quê? Essa é a primeira prevenção que você faz para você nunca efetuar um disparo de negligência, né? Seja na sua casa, seja no clube, sempre tenha a certeza de que sua arma está vazia, certo? Cheque. Como é que eu vou checar? Trago ferrolho, verifico se tem munição na câmera, mas visualmente. Chequei, tá ok? Não precisa percutir teu armamento. Você já checou, não há necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que tem mania, né? No clube de tiro principalmente, de checa, checa, checa e dispara o armamento para a bala. Tá certo? Tá, né? Mas esse tipo de regra é para competição. IPSC, IDSC, qualquer tipo de outra modalidade. Você é obrigado a fazer esse tipo de checagem. Mas como é que funciona? Quando você participa de uma prova, terminou a prova de IPSC, IDSC, seja qual for, No finalzinho da prova, a gente é obrigado a checar o armamento, né? Se é limpo, percuta. E isso em provas de competição, IPSC, IDSC, seja qual for. Ok? A gente é obrigado a fazer isso. Faz parte do esporte essa regra. Mas qual que é o problema? Você ter esse tipo de memória muscular, né? Toda vez você pega e aperta. Mas você não checou visualmente se tem munição ou não. Pode acontecer de um dia o teu extrator, né? O extrator der defeito. Vocês com certeza devem ter visto um vídeo que rolou aí na internet Do competidor que tá lá correndo, faz toda a prova, no final ele pega e faz... E POU! Percute o armamento e o extrator não retirou a munição que tava na câmera de tiro. E ele deu um disparo de negligência. Esse tipo de dica, quem deu foi o Takuê, né? Ele, a longa data, como atirador, já viu muita gente fazer cagada por ter esse hábito. E ele avisa. Ó, não faz isso. Se você checou o armamento, tá sem munição, não há necessidade de você percutir. Porque esse tipo de hábito, você tem no clube e tem em casa. Só que na tua casa, né? Você chegou, né? Tem família, tem criança, tem esposa. Você quer deixar teu armamento ali, você tira o carregador, faz a checagem e percute. E se um dia tiver a munição lá dentro? A cagada que você vai fazer. Então, pessoal, evitem fazer esse tipo de percutir sua arma. Porque isso vira uma memória muscular. Então, acaba acontecendo sem você perceber. Quando você vê, já foi. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas. Evitem fazer esse tipo de movimento. Não criem essa memória muscular. Porque uma hora pode acontecer um incidente. Beleza? Então, se gostou desse vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal e compartilha esse vídeo com a galera. Valeu!